Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal famoso da Nath. Olha lá, o da Cris está mais bonito que o seu. Vamos aprender a fazer o seu caminho. O que está fazendo o seu? E como você sabe? Estica ele, estica. Vicky, o que está acontecendo aqui? O que você está fazendo? Rímel. Passando rímel? Deixa eu ver a sua maquiagem, olha para mim. Olha, vem aqui para eu ver se ficou bonito. Não, gente, juro. Precisa atenção. Olha para mim, deixa eu ver se ficou bonito. Nossa, você passou certinho. Rafa, ela borrou menos que eu e você juntas. É. Onde a gente está indo, Vicky? Não, a gente vai lá olhar se tem, né? Você gosta de ir ver o ovo da galinha? Eu gosto de ir ver o ovo da galinha. Não, mas a gente não pode, a gente só quebra quando a gente vai comer, né? Sim. A gente gosta de saber. Outro dia eu fui pegar o ovo da galinha que o ovo, o outro ovo quebrou e a vovó me deu o outro ovo pegadão, né, Vicky? Porque você pegou e deixou cair? Sim. E aí o ovo quebrou na sua mão ou no chão? No chão. Hum. Eu chorei. Você chorou? Por que você chorou? Porque ficou muito. Porque você ficou muito triste? Então hoje você vai pegar o ovo com cuidado? Sim. A galinha que coloca o ovo? Sim. Quem mora dentro do ovo? Vicky. O pintinho é que ele sai do ovo? Sim. Sabia que o pintinho sai do ovo? Se você deixar o ovo embaixo do bumbumzinho da galinha, ela fica esquentando ele. Daí depois de um tempo nasce o pintinho dentro do ovo. Por isso a gente não pode quebrar os ovos dela, porque ela fica cuidando para nascer os filhinhos dela, os pintinhos. Entendeu? Você não sabia isso? Olha o que eu faço, ó. O que você faz? Eu brinco muito com a galinha. Você brinca muito com a galinha? Quando eu quiser pegar ela, ela é ovo. Qual o seu animal favorito? A galinha, o banco, a papadinha e a galinha. A galinha, o porco e o cavalo. Você não ama o cavalo? Eu amo todo mundo, eu amo. Você ama todos eles? Eu amo a galinha, eu amo o pintinho, eu amo o ovo. Eu amo o cavalo, eu amo o pintinho, eu amo o bobo. E qual que você quer levar para morar lá em casa com a gente? O bobo de lá, o leão, o leão, o leão, o leão, o leão, o leão. Mas não cabe tudo isso lá em casa? É que eu sei. Você quer todos eles? Um porco, uma girafa, um elefante? E eles vão morar onde lá em casa? Na minha cama. Na sua cama? Você é uma maluca. Você é uma maluca. A galinha não vai picar você. A gente está aqui, a gente é amigo dela. Não tem problema, vai lá ver se tem ovos. Eu acho que eles já tiraram os ovos hoje, filha. Não, vamos lá. Vai lá ver. Vai lá. Para aí, para aí que tem galinha chocando, tá? Espera, ó, não tem nenhum ovo. Eu acho que já tiraram os ovos hoje. Entendeu? Já tiraram os ovos hoje. A gente vem aí amanhã para tentar ver se tem ovos para a gente comer, tá? Não, a gente vai fazer... A gente vem mais tarde de novo, ver se ela colocou mais ovos. Vem, dá a mão para a mamãe. Não, não, eu vou sofrer. O que você achou, Vicky? Deixa eu ver ele. Ai, que bonitinho. É o ovo da galinha? O ovo da galinha? Hoje a gente pode vir aqui, ver que tem mais ovos. Quando? Amanhã. A gente vem amanhã, hoje eu tinha esse só. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.